Ele perdeu o seu dinheiro, Marta. Ele usou o seu dinheiro nos negócios. Perdeu. Você tá brincando. Ai, Marta. Fala direito comigo. O que é, Verônica? Quem devia estar assim era eu, não você. Fala direito comigo. Eu preferia morrer, eu juro. Fala direito comigo. Eu preferia morrer do que ter que te dar essa notícia. Eu só fiquei sabendo porque ele tava bêbado. Ele tem bebido muito ultimamente. Os seus gols estão acabando com ele, Marta. Para! Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando. Isso não dá direito. Ele tá perdendo tudo que é nosso. Tudo que a gente construiu durante toda a vida. Ele tá... Ele tá falido, Marta. Tudo bem, tudo bem que ele perca tudo que ele tem. Isso acontece. Mas ele não pode perder o meu dinheiro. Porque o meu dinheiro não é dele. É meu! Eu sei, Marta. Você não podia fazer nada, querida. Eu não podia fazer nada. Quando eu soube, já tinha tudo acontecido. Eliseu! Eliseu! Conta pra Marta. Explica pra ela tudo que aconteceu. Fala, Eliseu. Pelo amor de Deus, fala. Meu dinheiro, Eliseu. O dinheiro que eu coloquei na sua mão. Vamos. E você não precisa se preocupar com os filhotes. Juros, correção monetária, lucros, nada. Você não precisa se preocupar com nada. Eu só quero o meu dinheiro. O único dinheiro que eu tenho. Vai. Faz o cheque. Devolve o meu dinheiro. Eu não tenho. Eu não tenho como devolver. Mas eu me levanto. Eu saio dessa. Eu consigo. E aí te devolvo. Inclusive com os filhotes. meus filhotes. Ai, seu Carvalho. Ai, meu dinheiro. Meu dinheiro. Surpreso? Não, você não pode estar. Tudo isso era previsto pelos acontecimentos recentes. Você facilitou, Léo. Deixou ir longe demais essas ceninhas diárias que acabaram se transformando nessa cena criminosa de desequilíbrio emocional. Pois é, vó, mas eu não imaginei que Alice pudesse ir tão longe. Mas ela sempre foi ciclotímica. Sempre teve esse comportamento irregular, que alterna momentos de euforia com momentos de depressão. Alice nunca foi confiável. Olivia, você, por favor, nos desculpe. É a primeira vez que você veio à minha casa e logo encontre esse clima. Eu estou entendendo, não se preocupe. Aliás, você foi quem correu o maior risco nessa história toda. Com essa maluca indo à sua procura. Léo, você já imaginou o que poderia ter acontecido? Ela apareceu lá com uma faca, um estilete. Poderia ter levado um revólver, consumado uma tragédia. Eu sei, vó, eu sei. Eu, inclusive, já pedi desculpas para a Olivia. Eu sei que a culpa foi toda minha. Não, esqueça isso. Agora você tem que se preocupar com você também. Se ela vai continuar transtornada dessa forma, quem que pode prever o que ela vai fazer? É, mas eu acho que agora a Alice vai dar uma sossegada, né? É. Vai contando com isso, vai. Vó, me faltava agora ficar correndo da Alice, vó. Alô, Léo? Tudo bem? Alice. Não vai ter mais casamento, não é, meu amor? Tudo bem. Não vai ter o nosso. E nem o de vocês. Pelo amor de Deus, Alice não faz nada, hein? Tá pensando que eu sou idiota, é? Não vai ter nada, hein?